O texto aprovado pela Câmara daria a possibilidade de as prefeituras contratarem. E o texto do Senado diz que apenas essa delegação deve ser feita ao corpo de bombeiros. Então aí a gente vê que existe uma divergência entre os deputados e os senadores. Deputado Glauber, Braga, pessoal do Estado do Rio. As decisões de redação possam ser acatadas em relação ao Senado. E aquela emenda que trata da impossibilidade, que é a emenda de número 2, da impossibilidade de realização de convênio por parte dos municípios, que ela possa ser devidamente rejeitada, como bem já foi explicitado e defendido pelo deputado Chico Alencar.